E aí, meus amores, bem? Sejam bem-vindos à minha casinha. Caprichei no figurino, vou falar a verdade. Muita cor, muita alegria, muito amor, porque é um mês especial, né? É... gente, aquela musiquinha é Natal, e é verdade, acho que é um momento de reflexão, um momento de agradecer. A gente lamenta também que, às vezes, não aconteceu tudo como a gente queria que acontecesse, mas é hora de renovar os votos, de prometer se dedicar mais, prometer conquistar mais, e muita coisa depende do seu esforço, da sua dedicação. Então, assim, acredite em você, se ame mais, se dedique mais, e tenha certeza que uma hora as coisas vão acontecer pra você. Eu me baseio na minha vida assim, se não aconteceu o que não era pra acontecer, ah, falar é fácil, falar não é fácil não, é chato, mas é verdade. E tá tudo bem. O importante é você acreditar e você correr atrás. E, né, pra começar em grande estilo, esse mês muito especial, né, que é dezembro e que é o Natal, na minha receita do dia, da hortifruti natural da terra, eu escolhi ele, o queridinho, que todo mundo ama. Tem gente que come várias vezes durante o ano, mas o Natal é tradicionalmente ele. E esse aqui é o legítimo gado de morru, o bacalhau de verdade. Porque, assim, existe, né, variações, existe uns bacalhau, mas é sardinha ali da esquina, meio misturado, né. Esse aqui é o autêntico norueguês, tem toda uma história, né. Você pode ver quem conhece, sabe, quem não conhece também, eu vou dar umas dicas, né. É só você ver, ó, o tamanho da bitola, o tamanho da posta, né. Ele não se desfia, assim, sabe, você tira ele em lascas, que tem, inclusive, pratos, né, que são lascas de bacalhau e tal. E você encontra ele, obviamente, na nossa lojinha hortifruti natural da terra. Você pode ir na loja física mais perto de você ou pedir pelo app, pelo Zé, pelo Zé, pelo Zé é ótimo, né, pelo Zap, pelo WhatsApp, no site também. Eu, André, já falei aqui, mas eu prefiro o WhatsApp, você manda mensagem, responde na hora, você pá, 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 monta seu carrinho e é super rápido, super dinâmico. Eu prefiro dessa maneira. Eu escolhi fazer ele de uma maneira mais simples, valorizando o gosto do bacalhau mesmo, entendeu. E não é sempre que a gente tem, né, um gado de morro assim na mão, bonitão desse jeito. Então, eu tô com essas postas lindas, você encontra ele na lojinha também, em postas, né, você encontra ele em lascas e você encontra o lombo. Aí vai a sua criatividade. Então, você pode fazer, quer fazer em lascas, quer fazer em desfiado, mas você pegar um gado morro assim original e desfiado, não me pega. Eu vou fazer ele em lascas ou em postas, seria a minha opção. Então, eu vou fazer ele com umas batatas rústicas que eu já cortei. Ah, André, suas batatas estão com casca, estão com casca. Se você não gosta, não tem problema, pode tirar a casca. Mas as minhas são com casca, eu curto essa pegada. Vou botar cebola, né, vou botar azeitona preta, bastante azeite, porque esse aqui é o meu novo xodó da lojinha, que é sensacional. Pouco tempero, vou botar um pouquinho de tomilho fresco, que eu peguei também na lojinha, porque eu quero fazer um prato que valorize o sabor e a excelência do bacalhau, do gado de morro. Então, o que que acontece? Tudo que eu vou usar aqui, o azeite, a batata, a cebola, tem tudo na lojinha. Você pode pegá-la não só para o bacalhau, bebidas, outras proteínas, as frutas, né, que são as frutas que a gente fala sazonais, para decorar a mesinha ali, que são todas bonitinhas, você encontra, você não precisa ir em lugar nenhum. Tem tudo para a sua ceia completa. Ah, André, mas pô, não sei cozinhar, não é muito meia pegada, não, não tem problema. A gente tem a nossa ceia pronta. Você vai entrar, ou vai na lojinha, ou vai nas nossas redes sociais, Whatsapp, Zap, site, aplicativo, você vai montar o cardápio lá, tem tudo, você vai escolher as coisas que você quer e você vai pegar. Ceia pronta, prática, fácil. Inclusive, eu tenho aqui, ó, e é o bacalhau montadinho, embalagem linda, embalagem que você pode aquecer bonitinha, às vezes você está enrolado, trabalhou o dia inteiro, pô, como é que eu vou chegar e fazer a comida? Não dá tempo. Então, assim, tem praticidade, porque é uma data especial, festiva, e tem que ter praticidade também, né? Porque às vezes tem gente que trabalha até quase a hora da virada. Então temos opções, não só essa do bacalhau, você entrando no site, ou no Zap, no aplicativo, ou na lojinha mesmo, você pede lá o cardápio de ceia pronta que você vai receber. Falando em comida pronta, os cachorros aqui em casa lá, todo mundo sabe que eu estou na minha casa, eu gravo aqui em casa, que é a minha cozinha de verdade, é do meu jeito. A mão está suja, tudo bagunçado, mas cheio de afeto, cheio de carinho e cheio de amor. Vou começar o seguinte, já deixei meu forno ali pré-aquecendo bonitinho, 180 graus. Ando é quanto tempo? Cara, no meu dá uns 30 minutos, mas você conhece, né, o seu forno, às vezes é mais um pouquinho. Na verdade, a gente vai aquecer, cozinhar esse bacalhau até as batatas ficarem num ponto gostoso de comer, sacou? E depois eu dou uma aumentadinha para dar uma cor bonita, visual, e quero também todo o sabor, não quero ele muito queimado. E a batata, eu não quero também ela muito purê, assim. Eu gosto de estar um pouquinho mais al dente, mas é gosto, cara. Faz do jeito que você achar legal. Então, eu vou começar o seguinte. Vou tirar essas belezuras daqui. Tchum. Postinhas para cá, lindas e maravilhosas. Eu vou começar com a minha caminha de cebola. Aqui eu tenho três cebolas da Asparru, tá vendo? Uma espessurazinha bacana, normal. Porque elas vão ficar molinhas mesmo, entendeu? Eu gosto bastante de cebola, então vou caprichar nessa cebola aqui. As estrelas. Um pouquinho de vinho branco, vai dar um perfume, né? O álcool vai evaporar, vai dar aquele gostinho de leve. Um pouquinho de vinho branco, só um pouquinho, tá vendo? Só um biribiri. Minhas batatas bústicas. Pô, André. Com casca? É com casca mesmo. Com casca mesmo. Mix de vegetais. Aqui tem, ó. Tem cenoura, cebola, alho, pimentão, vermelho, alho poró. Aquelas coisinhas toidinhas, né? Que vai dar um tink-tinkzinho. Tô botando mais nas batatinhas mesmo. Não tô botando direto muito no bacalhau. Pra dar uma coisinha. Poderia ser a defumada, poderia ser a doce. Eu vou botar um pouquinho de páprica picante. Eu comi uma vez assim em Portugal e achei sensacional. Bem pouquinho, bem de leve. Sal de parrila eu tô usando, porque ele tem uma gramatura bem fininha. Vou botar só um pouquinho na batata. Porque o bacalhau, né? Por mais que esse aqui é de salgado, ele já tem um... É só um brilhinho mesmo. Sempre quis fazer isso. Uma vez eu fiz, minha mãe quase me matou. Porque você tem o dosador, né? Bonitinho, elegante. Tura no azeite. Azeite da lojinha. Um produto sim, é um sensacional. Esse aqui vale pra você provar, tá? E aí eu tirei o gargalo. Eu vou de ué. Boca aberta. Sem miseria, ó. Sem miseria no azeite. Um tomilhozinho. Um frescorzinho, sabe? Um arominha. Só um... Só bem pequenininho. Só pra dar um check-check, entendeu? Vai botar sálvia, sálvia. Não se bota em bacalhau. Cada um faz o seu bacalhau do jeito que gosta. Eu estou fazendo o meu. Sálvia combina super no molho com manteiga. Pra você botar num peixinho branco. Então combina aqui no meu gado de morru. Que não é morrua, tá, gente? Aprendi isso hoje. Morrua é se você for pra rua. Morrua, morre na rua. É gado de morru, morru. Tá? Bacalhau mesmo. Da da Noruega. Aqui não tem miseria, não. E como eu falei, tem pronto também lá o bacalhau. Pra você ir comentando a sua ceia pronta. Mas não é pra chegar no dia lá. Vem comprar. Cadê o Noruega? Eu quero comprar a ceia. Você tem que entrar. Pede o cardápio. Se programa. Faz sua compra. Reserva a sua ceia pronta. Pra você não ficar sem ceia. Nessa data tão especial, né? Então se organize. Certo? Bom, lá vou eu. Forno tá ali já pré-aquecido. 180 graus. Como eu falei, cada forno é de um jeito. Você conhece o forno, né? O teu forno é diferente. A temperatura. Às vezes fala que tá 200, 220. Eu coloco normalmente nesse prato. 180 graus. 25 a 30 minutos. Você viu que a batata tá na textura que você gosta? Ah, a batata tá meio dura. Deixa mais um pouquinho. Ou tá no ponto que você gostou, mas quer uma cor mais bonita. Aumenta o forno um pouquinho pra 200, 220 pra dar aquela corzinha, né? E agora é botar e esperar. Eita! Ó, que eu falei da batatinha. Ó, ó. Ó, tá vendo? Ó, ó. Coisa linda. Vou montar aqui minha batatinha com cebola. Ó aí. Aqui está o melhor. Bacalhau. Não botei a porra da azeitona. Vou botar pra ficar bonitinho, mas vou botar no final do vídeo a verdade, que eu esqueci. E a cozinha é isso, esquecer, lembrar. Porque todo mundo, ah, você não vai botar a azeitona? Eu coloco a azeitona sempre no final, porque quando ela cozinha junto, acaba saindo muito gosto dela, muito salgada também. E aí eu esqueci. Mas não tem a azeitona no seu bacalhau? Claro. Gosto de botar no final. Fazendo uma montagenzinha. Bem bonitinha. É a mais cebola que eu adoro. O meu tem um limãozinho. Eu gosto de botar só um birubiro. E agora você vai ver por que que eu falei que não desfia. Ele, ó, sai em lascas. Ele se lasqueia. Será que esse português existe? Eu lasquei, tu lasquei, nós lasqueiais. Lasqueiais. Ó. Pega, bebê. Ó. 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 Isso aqui é uma... Aí, tá. Isso é a lasca de bacalhau. Ó. When a snowflake falls. When a bluebird calls on Christmas. Ó. 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 Não tem negócio de desfiar, ó. Ó os patacos. Ó. 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 De coração, todo mundo sabe que eu não tenho papo da linha, que eu falo estranho, tudo que eu penso. Se tiver tempo, tiver com vontade, tem disposição e ama, vale a pena. Vai na Hortifruti Natural da Terra, mais perto de você, ou pede pelo zap, pelo site, né? Ou então pelo aplicativo, enfim. Mas se você não conseguir, ou não gosta de cozinhar e não tem tempo, você pode pedir a nossa ceia pronta pro Natal. Tem bacalhau, tem peru, tem salada, tem vários pratos, só você escolher, né? Encomendar bonitinho, não vai em cima da hora. Dia 24, chega lá, vem comprar uma ceia. Né? Tem que se organizar. Programa sua compra direitinho. Mas vou te falar que esse aqui, se você fizer, é o melhor bacalhau da cidade e disparado do Brasil. Vou defender que o bacalhau é o melhor que tem, né? Norueguês. De verdade, o cozinheiro é dedicado, fofo, simpático. Então tem tudo pra dar certo, né? Vou falar uma frase da minha mãe que sempre me remete quando eu vivo coisas especiais, que o longe não existe. E o perto é um lugar determinado por nós. Resumidamente que... Ah, a pessoa que você namora, mora em outro estado, o seu trabalho é muito longe da sua casa, eu pego duas conduções, eu tenho que mudar de cidade. O longe não existe, perto você que determina. É a sua garra, é a sua força, é a sua luz. Vai ser mole? Vai ser fácil? Não. Mas essa época é bom pra você aproveitar e agradecer, não reclamar, pedir pouco e fazer mais por você e pelo próximo. É isso, Papai do Céu abençoe. Um beijo grande. E agora eu vou rebolar a Mique Chito com... Qual o nome dele? Apenas se você aprendeu. Gado Morru, não tem A. É gado. Lembra de gado, vaca. Gado Morru. Não é morrua. Isso aqui vai dar errado, Boninho vai ver, vai reclamar, que eu tô me sujando todo. É meu ex-chefe, mas é meu irmão. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Na descrição do vídeo tem o link pra você poder comprar esse bacalhau especial e também tudo o que você precisa pro seu Natal. Não só pra ceia de Natal, mas o ano inteiro, mas a gente tá nessa época, né? Enfim, é uma data especial. Faz uma forcinha e capricha pra receber os seus entes queridos ou pra ir até a casa dos seus entes queridos e levar uma gracinha, levar uma comidinha que você vai chegar bonito. Um beijo, Feliz Natal e próximo ano novo. Feliz Natal.